Pessoal, eu quero também trazer aqui mais uma conversa, né? A gente sempre ouve os moradores que estão diretamente envolvidos no conflito, que moram em Israel. Eu recebo aqui o Eliyahu Agassi, que mora há cinco anos em uma cidade que fica ali perto da Cisjordânia e que também está sob risco de atentados. Eliyahu, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Enquanto a gente vai atualizando algumas informações, mostrando imagens, eu vou conversando contigo também. Hoje eu acompanhei algumas reportagens que mostram a atenção que chega também às pessoas que moram perto da Cisjordânia por conta desse controle mais intenso que tem sido feito pelas autoridades israelenses depois dos sequestros, dos ataques que foram feitos pelos grupos terroristas. Como que está a situação aí na tua cidade e o que você percebeu de grande mudança depois que essa guerra começou e que as pessoas passaram a adotar várias questões de segurança para se proteger? Bom, boa tarde. Bom, boa tarde primeiramente para vocês aí do Brasil. Boa noite aqui em Israel. Eu agradeço ao Jovem Pan que está podendo dar voz para os brasileiros que estão aqui em Israel. Sem esse veículo a gente também não conseguiria passar o que a gente vive aqui. Bom, primeiramente o seguinte, eu moro realmente, como você disse, numa cidade que fica bem próximo à divisa com a Jordânia. Eu moro em Israel há mais ou menos cinco anos e por tudo que eu tenho ouvido dos mais velhos, das pessoas que nasceram aqui na cidade, eles sempre disseram que entre israelenses e jordanianos a paz é garantida. Então já são mais de, se eu não me engano, 15 a 20 anos sem nenhum tipo de incidente, sem nenhum tipo de conflito. Só que a gente tem visto que as coisas estão um pouco se esquentando aqui. Esse fato de eu morar numa área mais privilegiada em relação ao sul de Israel, não nos exclui de todo o sentimento que a gente está passando pelo povo. Por toda essa guerra que se desenvolveu no sul. Até a nossa região aqui não chegam mísseis do sul, mas agora está tendo riscos de mísseis pelo norte, pelo Líbano. E a gente fica apreensivo, porque é uma questão de 15, 20 quilômetros daqui para a divisa com a Jordânia. E a gente vê que em todos os países que estão ao redor de Israel, existem alguns países que são neutros, como a Jordânia. Mas a população tem sim, tem sempre aqueles que defendem um lado mais forte e que não tem mais medo de estressar isso abertamente, apesar de estar sendo reconhecido pelo mundo inteiro que isso é terrorismo. Agora, Eliaú, há uma proximidade das pessoas que vivem na Cisjordânia com os cidadãos israelenses, um vai e vem entre cidades nessas fronteiras, e que agora também acaba trazendo uma mudança nessa rotina, porque Israel intensifica os bloqueios nas faixas que pertencem à Palestina. Então, principalmente na faixa de Gaza, mas isso de alguma forma também acaba impactando quem está na Cisjordânia. E você percebeu essa mudança? Isso acabou impactando ambos os lados? Bom, a verdade é que desde o dia 3 eu estou em casa, nasceu a minha primeira filha, Israel. Só que desde o dia 7, no sábado, a gente tomou conhecimento por terceiros, porque no sábado para a gente é sagrado para quem é religioso. E a partir de então foi uma mudança total, foi de 0 a 100 em um segundo. O sentimento de medo, o sentimento de não saber o que está acontecendo. Agora, como você bem explicou, na faixa de Gaza que fica no sul, nós temos também a parte que fica na região central de Israel, a Cisjordânia, que ela tem conexão com a Jordânia, existe um fluxo mais liberado de veículos, por exemplo, de caminhões que vêm da Jordânia pela Cisjordânia e tem um comércio. A questão é que temos muitos cidadãos árabes que moram na Cisjordânia que vêm trabalhar no nosso território. Eu, inclusive, hoje voltei finalmente a trabalhar, mas existe, por exemplo, os guardas das entradas dos trabalhos são árabes e eles ficam, às vezes você não sabe se ele está um pouco envergonhado ou se ele está um pouco com raiva. Então é uma mistura de sentimentos que você não tem como é. Como diz, o coração dos outros é terra que ninguém anda. Então você não sabe o que passa por coração de cada um, mas fica assim, fica uma tensão no ar, apesar de que, por enquanto, graças a Deus, está tudo tranquilo dentro do território de Israel.